e vendo alguns canais que eu sigo de pintura automotiva e nós vamos construir esse projeto aqui juntos galera beleza bom aqui a gente tá agora com um novo projeto como expliquei para alguns aí que tem acompanhado quem tá acompanhando o canal sabe né isso aqui aqui o projeto da pintura do focos né E aí que a gente fez a gente comprou esse compressor de 24 litros né não é o compressor profissional tá pessoal compressor de robista tá mas é um compressor muito bom é um compressor de 2hp de 24 litros né e tem aí um 120 libras aí polegadas né tem uma pressão legal aí de ar tá pessoal esse compressor já vem com o manômetro de ar aqui certo também tem um manômetrozinho aqui e aqui tem a o manômetro da medição aqui do da quantidade de ar que tá no cilindro que vai ser usado ele vai né ele vai oscilando daqui para cá e a medida que for caindo ele liga o motor automaticamente já enche o cilindro tá e aqui a gente vai regular a pressão que vai na pistola né a pistola eu pesquisei várias e várias pistolas o melhor custo benefício que eu achei de iniciante com essa pistola aqui dessa marca né é uma pistola é uma pistola gravitacional hvlp entendeu ela tem uma vazão aí de 7 pci né esse compressor ele é de 8 e meio de PCI tá e ela tem uma regulagem que tem como reduzir até para 6 pci então né então aqui a o reservatóriozinho de tinta né os itens de manutenção da pistola né a pistola vem pessoal vou tentar tirar do plástico aqui gravando aqui com vocês aqui a pistola aqui ela tem a regulagem de pressão aqui embaixo certo a vazão de produto e abertura e fechamento de leque bom galera seguindo o vídeo né então ficou aí a explicação da linha da pistola funcionamento básico né o que que a gente comprou aqui compramos também a tinta prata geada original Ford 2002 apesar que essa cor foi até 2007 que é o ano do meu carro né compramos cinco litros de tinta compramos o Prime Prime pu 5x1 que vem o Prime e vem aqui o catalisador do Prime tá um tinta a mangueira para o compressor fitas e venice venice da Sherry Williams tá compramos um venice de proporção 5 para 1 então para cada vidro desse tem um vidro desse de endurecedor né então ele já vem catalisador já vem catalisador tá esse venice aqui é muito bom para iniciante tá pessoal então vem já vem catalisador tá e aqui vem a né o copo de catálise né então por exemplo aqui para o verniz verniz deixa eu ver aqui ó vem aqui ó venice 5 para 1 então tem aqui ó venice 5 para 1 certo então para cada cada quantidade dessa aqui de verniz eu tenho que completar até esse outro ponto aqui de cima mesmo esse próximo nível do 1 com com o endurecedor certo claro que para 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 venice de outras escalas aqui por exemplo 3 por 1 4 por 1 né tem um endurecedor e o tinta então tanto para o verniz quanto para o prime então as proporções aqui vão mudando então eu quis facilitar o meu trabalho aqui que como eu vou trabalhar pela primeira vez com esse material aqui então peguei esse proporção de 5 para 1 fica mais fácil eu misturar dois produtos do que misturar três de repente é ramon e alguma coisa aqui beleza pessoal claro que sai um pouquinho mais caro eu compro no venice dessa forma que se eu fosse comprar um aqui ó venice mais concentrado onde tivesse que catalisar ele seria mais barato tá então é que ele já tá catalisado e eu tenho que só misturar o endurecedor certo pode faltar na lista pessoal é massa poliéster para correção de perfeições e lanternagem né o e o catalisador do poliéster né as lixas nós temos a lixa 220 nós temos 220 tem lixa 80 lixa 400 800 e 600 tá pessoal tá tudo misturado aqui ó e aí eu vou explicar no outro vídeo como é que nós vamos fazer esse lixamento tá pessoal mas são os lixas fundamentais então para que cada lixa dessa serve eu vou dar uma explicação específica nós já temos vídeos gravados a respeito de lixamento mas esse vídeo vai ser bem mais explicativo beleza e depois do carro pronto massa de poli número 2 certo e uma serinha mas antes da cera tem um outro produto pessoal quero mostrar para vocês eu quero apresentar para vocês esse polidor aqui ó de brilho rápido essa marca moders né só que o pessoal usa muito também da 3m tá pessoal então depois de pronto massa de corte né massa de brilho e só depois uma serinha de de proteção né está aqui essa aqui da da orb max mas a gente usa muito da a cera da marca anjo também que é muito boa então uma grande uma quantidade grande de carnaúba aí pessoal então mais detalhes dos lixamentos os polimentos vai ficar para os próximos vídeos aí você vai acompanhando as partes aí a gente vai gravar esses vídeos aí bem detalhados para vocês então sei o vídeo tá pessoal então esse aqui é o material que eu comprei aí então tem aqui a mangueira os encaixes aqui de engate de engate rápido para pistola aqui são os materiais que eu comprei para a gente poder começar a pintura do focos com compressor de 24 litros tá pessoal não foi fácil é eu vou gravar depois outro vídeo falando só da pistola de como é que essa pistola que vai dar conta do recado e como é isso aqui não vai faltar ao dar problema eu vou explicar tudo isso aí nos próximos vídeos nos próximos vídeos tá pessoal então é isso a gente vai aprendendo junto aprendi muita coisa estudando lendo vendo alguns canais que eu sigo de pintura automotiva e nós vamos é construir esse projeto aqui juntos tá certo pessoal qualquer dúvida qualquer coisa coloca aí nos comentários deixe seu like não deixe de seguir não deixe de compartilhar o vídeo pessoal que ajuda bastante aí o canal beleza para a gente poder fazer sempre os projetos legais aqui então tudo isso que foi comprar tudo isso aqui tá sendo investido é para o canal claro vou ter o benefício que meu carro vai ficar pintado vai ficar bacana mas é um benefício para todo mundo que segue o canal e que aproveita aí do conteúdo beleza pessoal então conto com vocês e até o próximo vídeo e aí o 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